Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte, rapaziada, primeiro de tudo, quero agradecer a todo mundo que acompanha o canal, todo mundo que não me abandona, todo mundo que me ajuda aqui diariamente, comentando, assistindo os vídeos, deixando like. Então, peço, continuem me ajudando, por favor, que a gente produz conteúdo aqui com muita responsabilidade, com muita seriedade. Então, deixa o like aqui nesse vídeo, indica esse vídeo para um bom amigo, indica o canal para um bom amigo, para se inscrever e ajudar a gente a chegar à marca de 10 mil inscritos, que é uma luta, que a gente está aqui de maneira ferrenha. E seguinte, vamos falar de um tema que foi trazido por um amigo aqui do canal, por um cara que sempre está aqui comentando e tudo mais, porque vocês fazem esse canal junto comigo. Eu não faço nada sozinho aqui, eu adoro fazer vídeo inspirado nas perguntas de vocês, nos questionamentos de vocês. E o William, o famoso William de Lyon, me trouxe a argumentação, o questionamento, a pergunta, que eu achei muito interessante, eles vão me transformar em vídeo. Qual é a real espinha dorsal? Quais são os verdadeiros jogadores ali que não podem sair de jeito nenhum do Atlético? A estrutura titular do Atlético? Eu fiquei pensando muito nisso, porque às vezes é uma posição ali que um jogador toma conta, por não ter muita concorrência, às vezes é um jogador que é muito importante e determinado, o contexto não faz sentido em outro, eu fiquei refletindo assim. Porque o Atlético termina a temporada com um time titular que eu acho que eu posso afirmar assim, de Santos, Jonathan, Pedreiric, Thiago Heleno e Abner, Richard, por Christian, Cittadini, Canezinho, Micão, Cadu e Kaiser. Esse para mim é o time titular do Atlético hoje, esse é o time que mais conseguiu se entender, que mais conseguiu potencializar o coletivo, e quando o coletivo é potencializado, o individual também acaba se destacando, acaba se sobressaindo. Então, quando a gente tem 11 jogadores na ponta da língua, sei que ainda não é o caso. Acho que a gente está caminhando para um lugar ideal, assim de fala, que é um time que tem entrosamento, é um time que, como eu falei, tem coletivo, tem movimentos e ações bem coordenadas, porque um jogador faz algo, o outro jogador já sabe o que ele tem que fazer, sabe? Então, eu valorizo muito você ter seus 11 jogadores bem definidos. Isso não significa que você não pode botar um, dois, três jogadores ali todo jogo, mudar sua estrutura ao longo da partida. Eu só acho que é importante, primeiro, para a memória efetiva do torcedor, segundo, para potencializar também esse entrosamento, esse jogo que é muito coletivo. Afinal, são 11 jogadores defendendo ali em campo, mais 7, 8, 9 fora de campo. É o seguinte, então, quem são as referências do Atlético? Quem forma essa estrutura? Quem forma esse cordão que leva da defesa até o ataque? Eu acho que a gente pode botar o Santos, não tem nenhuma dúvida que o Santos é o titular. Apesar dos bons momentos de Andrei, apesar dos bons momentos de Bento, nenhum chega a ameaçar um goleiro que é referência. Falhou em 2020, na temporada de 2020, falhou. Deu alguns moles que a gente não esperava o Santos dar. Deu, mas mesmo assim, disparado, um dos melhores goleiros do Brasil, um cara que tem uma história muito bonita com o Atlético, então, nem adianta a gente pensar algo diferente do que o Santos titular. E acho que tem tudo para fazer uma temporada muito boa, porque a gente esquece, mas o Santos teve um probleminha sério no joelho. Então, isso pode ter afetado, de alguma maneira, a questão de inclusão, questão de tomadas de decisão ali. Acho o Santos um goleiraço, não imagino ele fora. Na lateral direita, acho que a vaga ainda está aberta. O Brobro tomou conta nessa reta final, mas a gente pode claramente começar a temporada com o Eric, com o Kelvin. Então, acho que é uma situação ali que não está consolidada. Thiago Heleno, para mim, titularzaço, um dos melhores zagueiros do Brasil. Um cara que, porra, se fosse reconhecido, talvez não estivesse mais no Atlético, sabe? Eu ainda acho que falta um pouco de reconhecimento, mas eu acho que a carreira do Thiago Heleno foi muito bem levada ao ponto dele entender que vale mais a pena estar no Atlético do que num clube de mais mídia, porque ele já sofreu muito em Corinthians, ele já sofreu muito em Palmeiras, e aqui ele se encontrou, virou um dos zagueiros mais importantes da nossa história. Então, Thiago Heleno, super referência, tanto como esse destaque histórico, quanto um excelente zagueiro, tecnicamente, que potencializa muito os seus companheiros. Quem costuma jogar do lado do Thiago Heleno, costuma ir bem. O Pedro Henrique fez uma temporada muito boa. Não vou negar que o Pedro Henrique fez uma temporada muito boa, eu não estou aqui para debater isso. Mas vocês veem o Pedro Henrique como 100% titular? Eu ainda não vejo, assim. Acho que se o Aguilar subir de rendimento, se o Halter tiver uma temporada mais firme, até mesmo o Patrick e o Edu, não sei, eu não vejo ainda como pertencente a esses jogadores que são incontestáveis, sabe? Então, botaria um ponto de interrogação ali, mas o Pedro Henrique muito bem contado. Na lateral esquerda, não tem resenha. Pode vir Raimar, pode vir Nicolas, pode vir Azelido, mas o nível que termina a temporada de Abner Vinícius é um negócio de maluco. É um negócio de maluco. Joga muito, constrói, defende, é líder em desarme, é líder em chances criadas, é líder em assistência. É uma coisa de maluco. O Abner, um dos melhores laterais, foi considerado uma das grandes possibilidades de revelação no mundo do futebol recentemente. Então, não tenho o que contestar. Abner Vinícius, dono da nossa lateral esquerda. Vamos para o meio campo? O meio campo é muito difícil, porque tem muita gente chegando e tem jogadores ali que não passam tanta firmeza. Porque se você me falar, quem é titular, 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 titular absoluto hoje do meio campo? Contando o meio campo de Richard, Cittadini, Canezinho, Cadu e Nicão. Eu vou te falar, Richard e Nicão. Richard, pela falta de concorrência, a gente vai ter a promoção do Cauã, muito provavelmente, mas ainda é um jogador ali que a gente sentiu muito a falta dele contra o Corinthians. Não tem ninguém que defenda também, não tem ninguém que proteja a área também. Às vezes vira até um terceiro zagueiro. Então, acho que o Richard, por enquanto, dono da posição e o Nicão não precisa nem falar. O melhor jogador do ofensivo do time, o cara que puxa a responsabilidade, sustenta a bola vendo a defesa, inverte o jogo, acelera, desacelera, participa frequentemente de lances perigosos do Atlético. É um cara muito efetivo. Então, para mim, Nicão é um cara incontestável. Na disputa ali para o segundo volante, para fazer essa dupla com o Richard, eu acho que tem muita gente concorrendo. Então, acho mais difícil você ter um dono da posição. Por exemplo, o Eric, o Christian, o Leo Cittadini, qual desses jogadores são titulares absolutos? Para mim, nenhum. O Eric pode atuar na lateral, o Eric pode ser cabecegada, o Eric pode ser segundo volante. Eu prefiro o Eric como segundo volante. O Christian também é um cara que pode atuar ali fazendo uma dobradinha Eric e Christian. Se o estilo de jogo do Atlético mudar, eu vejo muito potencial para esse Eric e Christian. Mas eu vou cogitar a possibilidade. Mas ainda não é uma certeza. Então, o Atlético jogando da maneira que joga hoje, é Richard de mais um. Então, existe muita concorrência nesse lado. Aberto pela esquerda, é aberto pela direita. A gente tem Canezinho e Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo, acho que é o jogador mais moral. Acho que é o jogador mais fixo na equipe titular. O Canezinho ainda oscila. Terminou a temporada bem, mas ainda oscila. Então, acho que o Cadu vai ter mais concorrência na temporada. Com alguns jogadores ganhando mais casca, com alguns jogadores voltando. Não vejo o Carlos Eduardo como o cara que, porra, é impossível sair do time, assim. Se um Jajá estiver voando, se o Jago Cesar estiver voando, paciência, Cadu. Não deixe de ser um jogador importante, mas pode ficar no banco. Canezinho é a mesma coisa. Se um Dener voltar super bem, não tem o que fazer. Meu amigo, vai para o banco de reservas, mas são jogadores muito importantes. Assim como o Christian, assim como o Cittadinho, assim como o Eric. Que é muito legal a gente ver que o elenco do Atlético vai crescer ao ponto da gente questionar o Carlos Eduardo, da gente questionar o Carlezinho, da gente questionar o Cittadinho. Sabe? Porque hoje a posição pode ser desses caras, mas amanhã um desses jovens que vai frequentar a equipe principal pode claramente tomar a vaga deles. Do Richard e do Ligão, eu acho mais difícil. E na Centro Avança, eu, Thiago, dono desse canal, o cara que fica pedindo like para vocês, acredito que o Renato Kayser é titular absoluto. Acredito que hoje o Renato Kayser é titular absoluto. Vejo muito potencial no PSOL, vejo muito potencial no Bote, que eu acho que vão ser os concorrentes do Renato Kayser na temporada, mas vejo o Renato Kayser pronto, vejo o Renato Kayser se destacando, vejo o Renato Kayser como cara decisivo, então não tem resenha, não tem resenha, Kayser titularzão, tá mais pronto para enfrentar uma temporada como titular do Atlético, do começo ao fim. Então, é legal você ver o PSOL e o Mengote como boas opções, mas pra mim é o Kayser sendo o cara. Beleza? Então é isso, rapaziada, quero que vocês falem aqui quais são os jogadores incontestáveis pra você, quem vocês não tirariam do time de jeito nenhum. E William, muito obrigado pelo tema, ajudou bastante. quem deixou o like, quem comentou no vídeo, muito obrigado também. Tamo junto, Anás, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.